Me salve galera, quem tá falando é o João Canabrava, você é o Kutikana. Muita gente escrevendo, mandando mensagem, perguntando o que é Kutikana. Kutikana é uma espécie de tite que orienta, domestica o próximo, entendeu? Ele passa conselhos pra que você tenha um posicionamento na vida. E já que eu estou alto, vamos hoje falar de autoajuda. Óbvio! O nosso mensagem de hoje é pra você que a mulher domina, que a mulher manda. Manda em você cagão, frouxo, seu bosta, te orienta, olha só. Você nasceu pra sofrer, você não nasceu pra sofrer. Então me ouva, a partir de agora eu vou dar várias dicas pra você se manter vivo nesse jogo. Ó, detalhe, eu vou dar as dicas agora. Não deixa a sua mulher ver que você está assistindo esse vídeo. Se ela lhe pegar, vendo essas dicas que eu estou dando contra ela, você tá ó... A primeira dica é uma situação. Você tá num motel, você tá com aquela mulher do delegado. Porra, chave de cadeia. Aquela mulher que você nem devia nem dar bonde, nem olhar. Ok. Aí, de repente, o telefone toca. É a sua mulher. Pelo amor de Deus. O que é que eu... Não, calma. Você vai ficar tranquilo. Vai tomar uma dose e vai fazer voz de criança. É, que ela vai... Fazer... Só um minutinho. Continua, continua a gravação. O telefone tá tocando. Olha, falando de celular que eu vou ensinar. Minha mulher. É melhor atender, né? Grava aí pra o pessoal entender como é que é a malícia. Ô, mamãe, tá tudo bem? Que isso é isso, velho? Eu tô em motel com a rapariga? Não sou não, meu amor. Eu tô gravando pro meu canal. Hein? Que mijei fora da privada, amor. Amor, porra, para com isso, amor. Eu já mijo direto no ralo. Aham. Tá, puta que eu mijei no chão. Hein? Não, amor. Não, não, amorzinho. Não, não me sinto, papai. Não. Não, não é isso, não. Eu vim de carona do camburão da polícia. Eu não vim preso. Eu vim convidado pelo delegado do Toim. Hein? Não, porque eu tava no bar bebendo. Eles chegaram lá e saíram atrás de mim no ônibus que eu entrei. O ônibus tava parado lá com a chave na ignição. Eu achei que era o meu carro e vim pra casa de ônibus. Não foi nem eu que denunciei, não. Foi os passageiros. Eu tô falando fofo não. Tô não. Tô falando assim molinho porque você meteu a raquete elétrica na minha boca semana passada e quebou meus dois dedos de trás. Por isso que tá prouxo de falar. Tá bom? Fica bem, fica bem, amor. Tchau. Apagado do caralho, perto do baruto, porra. Aí você tem que ser um macho alfa nesse momento, entendeu? Virar macho mesmo. Não tem papo não. Sentiu aí como é a pressão? O celular só serve pra mulher ficar monitorando a gente 24 horas. Olhando o zap daí. Deixa eu ver seu celular. Não vai ver porra nenhuma. Não interessa, a senha é minha e eu vim primeiro, entendeu? Olha, a estratégia é você ser inteligente pra não dar bobeira. Você não pode vacilar. Por exemplo, eu tô no escritório. Eu tô no escritório. O escritório que eu falo é lá no inferninho. Com as putas que eu arrumei pelo Twitter, entendeu? Aí, de repente, o telefone toca. Aí ela diz, onde é que você tá, João? Eu disse, minha filha, eu tô no trabalho fazendo o serão. Eu fiquei um pouco mais pra terminar os trabalhos. Aí você liga o liquidificador. O que barulho é esse? Eu disse, eu tô fazendo uma bacatada pra mim alimentar. Eu tô me sentindo fraco. Como eu tô até mais tarde aqui trabalhando, eu tô tomando bacacada. Eu vou tomar bacatada, porque tem proteína, potássio, ferro e cálcio. Ah, ok, então. Fica bem aí, tá. Tchau, desliga. Agora, cuidado com o menino. Porque o menino é foda pra derrubar o seu serviço. Criança entrega. Eu não tava num puteiro. Há dois anos atrás, o mais novo, o caçula, não chegou dentro do puteiro. O menino saiu atrás de mim. Sem ouvir o menino. Tô dentro do puteiro, com uma puta na rede, deitado lá. Ele disse, é pra hoje, é pra mamãe. Eu disse, meu filho, você acha que eu vou acordar a sua mulher dessa por causa de 50 reais? Então, assim, a história do liquidificador, você tem que ter cuidado. Porque você anda com a mochila e bota o liquidificador dentro, pra onde você for. Só que a mãe do menino chegou, a mulher chegou. E aí, ele disse assim, cadê teu pai? Mãe, ele saiu pra trabalhar. Mãe, por que que toda vez que o pai sai pra trabalhar, ele bota o liquidificador na mochila, hein? Porra, ele me estregou, cara. Nunca vou ele sair de casa com o meu liquidificador, hein? O liquidificador é meu álibi, hein? Porra, eu podia estar na praia com as putas, eu ligar uma extensão. Aí, porra, ele tá trabalhando, ele tá se alimentando. Agora mesmo, agora acabou o liquidificador, acabou tudo. Eu não posso nem botar o pé pra ele de casa, cadê? Ah, isso aí eu vou ter que voltar pra ele de casa. Mas é isso aí. Desculpe, desculpe ter entrado um pouco em mim mesmo, né? Falar um pouco de mim nesse... Mas seja macho. Seja valente, seja forte, dê seu like. Dê seu like pra quem você quiser. Dê o seu joinha e vamos em frente. Porque um macho alfa é aquele homem que em cima do outro homem ele se vira. Vamos nessa. Um beijo a todos. Fecha a conta e passa a reta. Porra, tá difícil você andar com o liquidificador em paz, hein? Tchau, tchau.